Um zelador de Harvard viu um problema matemático no corredor que ninguém conseguia responder. Mesmo um profissional levaria anos para resolver o quebra-cabeça. Mas o garoto o resolveu em dois minutos. Este zelador já foi processado diversas vezes na justiça, mas nunca contratou um advogado. Ele fazia sua própria defensa e conseguia sair livre de todas as acusações de briga e roubo. O advogado do outro lado ficou sem palavras. Até o juiz estava surpreso. Este zelador genial é o Will. A história começa quando o professor Rambo deu aos alunos um problema de matemática avançada, vencedor do prêmio Nobel. E este problema, apenas alguns matemáticos brilhantes conseguiram responder. O professor diz que se alguém resolver o problema, não precisaria mais vir nas aulas, além de ganhar fama e prestígio na faculdade. Will estava limpando o corredor e viu todo mundo olhando para esse problema no quadro negro. Ele ficou curioso e foi ver. Will nunca foi para a faculdade. Ele sempre foi um garoto pobre, mas com um talento extraordinário para a ciência. Durante seus anos escolares, ele sempre obteve notas perfeitas nos exames. Então ele decidiu resolver o problema de matemática. Quando chegou em casa à noite, começou a resolver o problema no espelho. Ele levou apenas alguns minutos para resolvê-lo. Então, na manhã seguinte, ele escreveu à mão a resposta no quadro negro. Neste momento, o professor...